Salve, salve, rapaziada, iniciando mais um vídeo pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, rapaziada, pra você que é novo no canal, meus manos, já deixa seu like e se inscreva aí abaixo, pra fortalecer o G, demorou, minha rapaziada, já aqui no início do vídeo, venho agradecer a todos vocês, fechou pelos 76 mil inscritos, demorou, meus parceiros, vamos de marcha, que já chegou 80, 90 e 100, meus parceiros, quem diria, hein, rapaziada, sou muito grato aí a todos vocês, fechou, minha família, e é isso, rapaziada, acompanha. Meus manos, é o seguinte, hoje trago pra vocês os melhores jogos com bikes para Android, fechou, minha família, eu vejo aí que vocês pedem bastante jogo de bicicleta, e hoje eu vou estar trazendo pra vocês os melhores que tem para Android, fechou, meus parceiros, acompanha aí, naquele modelão, vambora. E minha família, já de início aqui, né, meus parceiros, com vocês, moto ir em 3D, demorou, mano, um dos melhores jogos aí que tá tendo para Android ultimamente, tô vendo que vocês estão curtindo bastante, e não é à toa que o jogo tá fazendo muito sucesso, né, rapaziada, mano, um dos melhores, e nele, né, minha família, mano, o foco principal, né, são as motos, tá ligado, mas ele é um dos jogos também que tem bicicleta, fechou, meu parceiro, então por isso que ele vai entrar aqui na nossa lista, fechou, meus manos. Aqui é o seguinte, ó, a gente tem essa bike motorizada, certo, a gente tem essa bike aqui, ela é uma Viking, tá ligado, inspirada, fechou, meus parceiros, a gente tem o Magius, também, pra quem gosta aí, tá ligado, aí a gente tem essa bike estilo BH, fechou, pra quem também gosta aí das bikes estilo BH, essa daqui tá no plumo, fechou, guidonzão lá pra frente, garupeira grandona, tá ligado, e pra finalizar com chave de ouro, a gente tem essa bike roxa aqui, ela já é tipo um pouco mais simples, tá ligado, a bike de BH, ela usa o mesmo quadro, o mesmo guidon, mas só que muda que aqui a gente não tem a garupeira, certo, meus manos? E meus parceiros, vamos lá, hein, rapaziada, mano, e o Moto Winning, ele é tão real, tá ligado, porque tipo, se a bike, ela tem marcha, ela corre mais, e se ela não tem, ela corre, tipo, um pouco menos, demorou, meus parceiros. E é isso, hein, rapaziada, mano, pra vocês que já conhecem o Moto Winning, cês tá ligado que esse jogo aqui, ele é bem completo, né, família, tem as manobras, olha isso, dependendo da velocidade que você tiver, ele não puxa tanto, né, mano, ó, chama, meus parceiros, cê é louco, hein, rapaziada, mano, primeira pessoa também a gente já tem, tá ligado, Mas aqui é mais pra vocês verem os detalhes da bike, certo, chama, ó, não subiu, ó, pregou, vambora, aqui tem que ser abaixo de 40, tá ligado, família? Chama, afemaria, meus parceiros, cê é louco, hein, rapaziada, mano, muito louco, véi, papo reto aí, tipo, um dos melhores, tá ligado, nessa nossa lista, mano. Chama, mão no chão, perna cruzada, vamos ver se sai, hein, rapaziada, peguei a bike motorizada aqui pra mostrar pra vocês, ó, dá um ligue, mano, ela é, tipo, bem alta, ligado, família? Chama, bichinha é rápida, hein, mano, vamos ver quantos que ela bate, 60, bateu seus 70 e pouco, família. Freio, vambora, deixa eu sair até uns pipoco, rapaz, um no chão, segura, nossa senhora. Meus parceiros, então é isso, hein, mano, esse foi o nosso primeiro jogo, demorou, passei aqui, bem breve, tá ligado, pro vídeo não ficar tão longo, e é isso, meus manos, acompanhem, família. Meus parceiros, é o seguinte, mano, tamo aqui no nosso segundo jogo, demorou, rapaziada, aqui se chama Projeto Grau, fechou? Pra você que não conhece também, você tá sem internet, meus parceiros, pode colocar que ele também é um dos melhores da nossa lista aqui, fechou, minha rapaziada? Lembrando também que o foco principal do game, ele é as motos, demorou, minha rapaziada? Mas, a gente tem bike, a gente tem bike motorizada, como vocês podem estar vendo aqui, ó, olha que da hora, hein, rapaziada? Meus parceiros, vamos lá pras bikes, fechou? Lembrando que o Projeto Grau atualizou esses dias atrás, e agora pra você liberar as motos, você tem que estar comprando, fechou, meus parceiros? E, rapaziada, de bike, como vocês viram, a gente tem a bike motorizada, a gente tem essas rios aqui com uma garupa, a gente tem essa raio e essa barra forte, mano. Então, são quatro opções de bikes que a gente tem aqui, demorou, meus parceiros? Vamos estar pegando qual, hein, rapaziada? Acho que vou estar pegando a barra forte, mano, que é a mais relíquia de todas. Aqui no Projeto Grau tem como a gente personalizar, né, rapaziada? A bike, a moto, lá no Moto Winning também, que vocês estão ligados, certo? Lá a gente não tem uma oficina, mas tem as opções lá no menu, fechou? Aqui dá pra gente mudar o banco da braba, ó, a da dianteira, dá pra gente mudar a cor, não vou mudar. Para-lamas, vamos estar mudando a cor, vamos estar colocando preto, certo? A frente, dá pra gente colocar a frente de 160, frente de twister, não vou estar colocando nenhuma. E, minha rapaziada, mano, já cheguei aqui no mapa, certo? Lembrando que também o Projeto Grau, ele é online, demorou? Pra você que quer jogar com seus parceiros aí, convoca e marcha, hein? Chama, rapaziada. Dá um ligue, mano, como é que esse jogo tá bem da hora, família. Ó, tem manobra também, certo? Vamos ver qual manobra que tá disponível aqui pra nós, hein? Tem uma manobra aqui, mano, vamos ver. Certo, vambora. A mão no chão, hein, rapaziada. Olha que louco, hein, mano? Olha o personagem correndo, Vi. Ó, e aqui corre, hein, rapa? Chama, Vi. Vixe, aqui ele dá um cacete na velocidade lá no Moto Willi, né, mano? Não é, tipo, tão real, tá ligado? Mas fica até bom, mano, por conta dessa velocidade. Mas se fosse na questão de simulação, não seria tanto, né, mano? Por conta dessa velocidade doida aqui. Mas se fosse numa decidona louca, quem sabe, né? Então, uns 200 nós pega, família. Ó, como é que vem, meus parceiros, mano? Mano, muito da hora, hein, rapaziada. Bom no chão. Chave de verdade. Aí as opções de câmeras que a gente tem é a terceira pessoa. E a primeira, a gente tem essa câmera aqui que ela pica uma... Meia cinematográfica, tá ligado? Chama. Primeira pessoa. Ó que louco, rapaziada. E vocês viram aí, tipo, cada jogo tem suas particularidades, né, minha família. A física do Moto Willi é totalmente diferente da do Projeto Grau. Isso que é da hora, tá ligado? Nem tudo é igual, meus parceiros. Isso que eu prezo aqui. Fechou, meus parceiros? Então é isso, minha rapaziada. Vamos de marcha pro próximo jogo. E acompanha, hein? Chama que chama, hein? Ó, o monarquão dormiu. A fé maria. E, minha rapaziada, é o seguinte. Já chegamos aqui no próximo jogo. Demorou que ir ao Elite Motos 2. E esse daqui reina, meus parceiros. Um dos primeiros jogos aí que eu trouxe aqui pra vocês. Desde lá do início do canal, fechou? Pra quem acompanha, já deixa aquele comentário aqui. Eu acompanho. Demorou, meus parceiros. E é isso, rapaziada. Vambora, mano. Esse jogo aqui já passou por fases e fases, né, meus manos? Ele sempre atualiza, sempre traz novidade aí. Muito louco, certo? Em questão de criatividade, aquela expansão, tá ligado, meus manos? Esse daqui é um dos melhores, certo? Se não, um melhor. Aí, aqui de bike, família. A gente tem essa bike 02, tá ligado? Que ela piqueu aquela raio, mano. Eu não sei em qual bike essa daqui é inspirada. Demorou? E a gente tem essa outra aqui que ela é tipo uma Rupinaja, uma Gios, uma Viking também, né? Bem semelhante. Demorou, meus manos? Antigamente, a gente tinha a Barra Forte. Hoje em dia, a gente aí não tem mais ela. Quem sabe ela não chegar numa próxima atualização. Fechou? E, meus parceiros. É isso, hein, rapaziada? Já chegamos aqui, certo? No mapa do Elite Motos 2. Dá um liga, hein? Primeira pessoa também. Recentemente, né? O Elite recebeu uma nova atualização. Certo? E olha aqui, meus parceiros. Vambora naquele modelo. E marcha, hein? Vamos de marcha no grauzão, hein? Ó, ralou tudo. Tirou as duas mãos. Pé na cruzada. E pé no banco, fi. Ó. Chama que chama, hein, rapa? Muito louco, meus parceiros. Papo reto de verdade. Aqui a velocidade não tá puxada pra simulação, tá ligado? Ela tá parecida com a do Projeto Grau, tá vendo? 57. Tá com a velocidade bem alta, mano. Olha que louco, meus parceiros. Mas em questão da física, tipo, mudou demais, tá ligado? Tá muito louco, meus parceiros. Ela tá bem... Bem mais simulada, tá ligado? Bem mais levinho, ó. Ó. Chama que chama, hein, fi? Naquele modelo, meus parceiros. E lembrando também, né, família? Que o Elite Motors 2, mano, ele é tipo um jogo de mundo aberto. Ele tem tudo, rapaziada. Tem loja de roupa, loja de capacete. Dá pra você trocar o personagem, oficina, entrega. Mano, muita coisa, tá ligado? Eu vi também que recentemente vai chegar aí o modo online novamente pra nós. E é isso, hein? Meus parceiros, aqui na oficina dá pra gente trocar a cor da roda, certo? A cor da do quadro também. Olha que louco. A carenagem, que são os adesivos aqui pra nós. Rodas. Dá pra gente mudar as rodas também. Dá pra colocar várias rodas. Rodas raiadas. Rodas de liga também. Aqui tem os acessórios. Dá pra você colocar o celular, certo? Potência. Dá pra você mexer na potência da bike, mano. Que louco, velho. Da hora, mano. Dá pra você colocar retrovisores também, ó. Se você quiser montar uma montadinha, fica a critério de vocês. Projetor de mão também dá pra gente colocar. Antena. Ó, antena do Brasil. Anteninha. Os emoji também, ó. Tá muito louco agora, né, rapaziada? Geral tá usando. Ferro protetor. Não tem, certo? Baú também não. E escapamento não tem, né? Porque é uma bike, família. E é isso, meus parceiros. Eu acho que eu mostrei por aqui por cima, tá ligado? Como é que funciona a bike. Mano, é muito louco, certo? E meus parceiros, é o seguinte. Já chegamos aqui no próximo jogo. Fechou aqui. É o rolê de bike, rapaziada. Esse daqui é focado em 100% das bikes, demorou? A gente não tem moto. A gente não tem carro. A gente não tem nada. Somente bicicletas. Fechou, meus parceiros? Aqui é o menu deles, certo? Eu trouxe esse jogo pra vocês recentemente. Eu vi que vocês gostaram bastante. Aí dá pra gente mudar. Dá pra gente personalizar, né? Todo personagem. Desde cabelo, até calça, bermuda. Uma par de coisas, rapaziada. Olha isso, mano. Calça, ó. Dá pra você escolher. Mano, é muita coisa, família. Aí aqui em bikes, como vocês podem estar vendo, né? Ali no fundo tem várias bikes. Tem tipo rodas espalhadas. Tem quadros. Mas aquelas bikes, eles não estão disponíveis ainda, certo? As bikes que a gente tem disponível. Essa bike de downhill. Essa bike aqui toda a velha enferrujada. Essa outra de downhill. E a BMX, certo, meus manos? A gente não tem aquelas outras bikes ali que são top também. Fechou? Aí aqui dá pra gente mudar a cor do quadro dos raios das bikes. Olha que louco, mano. Da hora, hein, rapaziada. Muito louco, mano. Minha família, mano. Vambora, hein, rapaziada. Lembrando que esse jogo também tem um mapa 100% brasileiro, certo? Tem as favelas, tem a região ali dos prédios também. Tem uns escadão muito louco, velho. Olha isso, rapaziada. Lembrando também, família, que o jogo foi lançado recentemente, certo? Então, manos, vai ter alguns bugzinhos ali, certo? O jogo vai estar sempre em evolução constante aí. Demorou, meus manos? O objetivo da rapaziada é sempre estar melhorando, tá ligado, meus manos? Olha aí. Mas o jogo tá bem legal, mano. Olha o grau. Chama que chama, hein? A física tá bem legal, meus parceiros. Olha que da hora, mano. Tá ligado? Tipo, por um jogo que acabou de ser lançado, tá ligado? Muito top. Nossa senhora. Onde que eu fui parar, meus parceiros? Fui parar em cima do telhado ali da casa, mano. Minha rapaziada, mano. Voltamos aqui, certo? Peguei logo a bikezana de downhill. Olha que da hora. A gente tem o trânsito aqui também, ó. Muito top, mano. Esse daqui, tipo, é focado 100%, né, família? Nas bikes, meus manos? Olha que da hora, velho. Muito, muito top. Chama inaugural, G. Vambora. E a terceira pessoa, a primeira pessoa também, ó. Freia, freia, freia. Senão vai dar ruim, hein? Vambora. Nossa senhora. Então é isso, hein, meus manos? Eu acho que eu trouxe todos os jogos aqui pra vocês. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão certo. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Já deixa seu comentário aí abaixo também. Fechou que eu vou estar respondendo geral, dando um coração. E é nóis, hein, rapaziada? Fiquem todos com Deus. Até o próximo videozão. Valeu, falou. E fui, meus parceiros. É nóis. Vambora.